Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou no consultório do Dr. Augusto Legnani Neto, no Hospital Oftalógico Oftavita. Tem muitas perguntas para ele, mas tem uma pergunta bem interessante de um rapaz que fala Dr. Augusto, a partir do momento que for constatado, catarata é somente cirúrgico ou tem um outro tipo de tratamento para curar o catarata? Então, fiquem ligadinhos conosco porque o programa da Tamires está começando sempre no oferecimento de Della Rosé. A Della Rosé que passa a me vestir novamente, já vestiu a Tamires muito tempo, tempo atrás e voltou a me vestir. Della Rosé, sempre com você. Eu volto já. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma borrada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com o doutor Augusto Legnano e Neto E vamos, mais uma vez, responder as perguntas, né? Eu faço as perguntas que veio e o doutor Augusto estará respondendo para vocês. Eu vou por apoio cultural e eu volto já já com o doutor Augusto. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma borrada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural Então, vamos cumprimentá-lo, vamos saber como está o doutor Augusto Agora, Oftavita, o hospital oftalmológico na cidade de Morano Já está com muitas novidades com os especialistas Fiquem atentos porque muitos médicos novos por aqui passarão pelo programa da Tamires Tudo bem, doutor? Tudo bem, Tamires Tudo certinho Pessoal de casa também, é um prazer estar aqui respondendo as perguntas de novo, gente Quando vocês mandam a pergunta aqui, deixa tudo melhor para a gente Verdade E logo, logo nós sim Vamos ter mais médicos chegando aí Isso é importante, né? A Tamires vai apresentar eles para vocês Pessoal fazendo especialidades diferentes Acho que vocês vão gostar de conhecer Uma doutora especialista de córnea Lentes de contato e córnea Então, ela vai fazer a parte de lentes para a gente Tem um tratamento também que ela está fazendo aqui com a gente Que é a luz pulsada Que é um aparelho novo que a gente comprou Esse aparelho serve para tratamento do olho seco E ele é um aparelho muito interessante Que ele foi um dos únicos aparelhos com a comprovação científica forte De que pode atuar nessa parte do olho seco Então a gente tem indicado e tem tido resultados excelentes É bem diferente mesmo Esse tratamento de luz pulsada é uma coisa muito promissora E a doutora Suelen está ajudando a gente Fazendo os protocolos dessa parte E as lentes de contato Você vai conhecer ela, o pessoal de casa vai conhecer ela Verdade Então, logo logo vocês conhecerão a doutora Suelen Ah, e além disso nós temos que ainda te apresentar a doutora Natália Que faz o blefaroplastia, a parte plástica ocular Nós vamos arranjar isso logo para vocês conhecerem Pode deixar que a gente vai arranjar esse encontro É verdade, nós teremos o doutor Augusto Depois a doutora Suelen E depois nas duas semanas estaremos repassando E na sequência nós estaremos apresentando então Mais uma doutora para vocês Fiquem ligados aqui no programa Natália Tem muitas novidades Sempre Doutor Augusto, veio uma pergunta Até tempo atrás já veio uma pergunta para você Sobre retinose Pigmentar Eu vou falar no primeiro nome da pessoa Isso faz mais ou menos umas 30 horas que ele passou isso Porque eu vi ontem Jonathan 27 anos Fui diagnosticado com retinose pigmentar Há 6 anos Porém, desde pequeno Sempre enxerguei bem E melhor ainda à noite Tem alguma chance, doutor Augusto De ter me diagnosticado errado? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o assunto Ô Jonas, é interessante esse caso Se você não está notando uma piora da visão Existem casos de retinose pigmentar Que são muito lentos em evolução Mas se você tem uma visão boa à noite Como você está dizendo Aí era interessante você fazer Procurar uma segunda opinião Um especialista em retina Para olhar a tua retina Ver se tem essas alterações mesmo Existem alterações que nos falam Em retinose pigmentar Mas essas alterações Podem ser causadas por outras doenças Então às vezes a gente tem A retinose pigmentar Ela tem uma característica De fazer uns pigmentos na periferia da retina Que parecem umas espículas São bem características Mas existem outras doenças Que podem fazer lesões próximas a isso E podem levar a confusão diagnóstica sim É complicado dar esperança Sem nunca ter visto o Jonathan Mas assim, pode? Pode haver confusão? Pode Qualquer diagnóstico Especialmente diagnósticos De doenças degenerativas Ou doenças neurológicas A gente sabe que às vezes O padrão dela muda com a evolução E a gente pega um diagnóstico A gente fala assim Que é uma suspeita diagnóstica E essa suspeita Ela não é uma certeza Então assim, parece um caso de E daí a gente vai acompanhar E ver se isso progride Como um caso de E se progredir dessa maneira A nossa suspeita vai ficando mais forte Mas pode Ela evoluiu de maneira diferente E nossa suspeita mudar Então é interessante sim Você refazer essa avaliação É porque de 6 anos Para 27 anos São 20 anos Já era para ter tido Já era para ter notado Alguma coisa diferente Especialmente se foi tão cedo Eu imagino que você deve ter passado Por outros oftalmologistas Mas Talvez valha a pena Procurar um Especialista Especialista em retina É Aqui nós temos um ótimo É Doutor Augusto A respeito de catarata É Doutor Quem tem catarata A solução É só cirurgia Ou tem um outro Meio De tratamento De curar Todo mundo quer o colírio Né Todo mundo quer o colírio Eu falo assim Existiu já Dois colírios Um antigo Que não prestava para nada E que às vezes Ainda vejo gente usando esse colírio Não presta para nada Mais recentemente Teve um estudo De um colírio Que realmente conseguia reverter Essa alteração do cristalino Agora O problema Da reversão Da catarata É que Reverter Para o estado original Nem sempre é possível Então você não vai ficar com o cristalino De uma pessoa jovem Ele pode diminuir a catarata Mas ele ainda não vai conseguir Fazer acomodação Ele ainda vai precisar de óculos Então hoje em dia Como a cirurgia de catarata Virou uma cirurgia refrativa A gente consegue corrigir A visão de uma maneira Que a pessoa não precise mais usar óculos Dificilmente a gente vai ter Um tratamento Que substitua a cirurgia Por quê? Porque a cirurgia funciona muito bem E ela é muito confortável E o pós-operatório dela É muito tranquilo Então dificilmente Vai se investir em algo Que seja tão caro assim Que investir em medicações É uma coisa muito cara E que o resultado final Não seja melhor Do que o resultado Que a gente tem atualmente Então eu digo Que eu acho muito difícil Aparecer alguma coisa No horizonte próximo Que substitua a cirurgia de catarata Eu acho muito difícil Eu sempre falo Que catarata A melhor solução E o caminho Para ficar beleza mesmo É a cirurgia Eu falo isso Porque eu já fiz A minha cirurgia Está fazendo sete, oito anos Que eu estou com lente Intraocular E que é um espetáculo Eu acho perfeito Não preciso usar lente de contato Todos os dias Para dar todos os problemas Que causa Se você não higienizar bem A sua lente de contato É problema É problema Que eu tive Doutor Augusto Eu também não soube Cuidar direito Depois Doutor Augusto Para dos olhos de contato Partir para o óculos E daí o óculos Eu não gostava Porque a mulher gosta De se maquiar Gosta de cuidar Do rosto Tudo E às vezes o óculos Acaba atrapalhando um pouco Então ela quer O rosto limpo Livre Então foi aonde Que o doutor Augusto Falou para mim Vamos colocar lente Intraocular Gente É um espetáculo Espetáculo É muito bom Muito bom mesmo E mesmo assim Até às vezes Eu chego com o doutor Augusto Não tem um colírio aí Para dar uma clareadinha Para lubrificar o olho Melhor ainda Fica show de bola Então eu acho Que sempre o caminho O melhor caminho É ficar com o olho novo Porque se eu não fizer a cirurgia Eu vou ficar com o olhinho velho Lá atrás Então eu vou ficar jovem De tudo Sou de Moarama Um abraço Para o doutor Augusto Ela assiste a gente Todos os dias Ela falou aqui Doutor Augusto Eu acho Que eu estou com o começo De catarata Porque no programa Da Tamir Isso foi falado Sobre o olho embaçado Que fica embaçado Por causa da catarata Eu acho Que eu estou É isso mesmo Doutor Augusto E ela quer saber Se você atende Pelo SUS Então Aqui no hospital No Ofta Vita Nós temos Uma parte do nosso hospital É um instituto Que tem atendimentos Pelo CIS e pelo SUS Não sou eu diretamente A gente faz Como eu disse Não sou eu Quem faz esses atendimentos Mas a equipe que a gente tem aqui É excelente Eu tenho certeza Que você vai ser bem tratada Bem cuidada Pode vir com tranquilidade A minha parte de atendimento São os planos de saúde E as cirurgias particulares Que é onde eu atendo E que é onde eu ocupo A maior parte do meu tempo As cirurgias aqui A gente faz todas as cirurgias Aqui no hospital Nosso padrão de qualidade É o mais alto possível A gente tem um grande cuidado Com essa parte De cirurgias De implantes E de cuidado hospitalar em si É uma coisa que eu invisto muito Eu, o Paulo Assim, temos o maior Maior cuidado com isso Então Esse cuidado Que a gente tem aqui Para os nossos pacientes particulares É o mesmo cuidado Que a gente vai oferecer Para esses pacientes do SUS A diferença é claro Que alguns materiais Não conseguem ser transferidos De um por outro Porque, infelizmente Nós temos um condicionamento De verbas Que é muito diferente Mas o cuidado hospitalar Que vocês vão ter Vai ser de primeira Sem sombra de dúvidas E a equipe que a gente tem aqui É de confiança Podem confiar Então quer dizer Se ela quiser vir consultar Aqui pelo SUS E por encaminhada Ela pode vir e consultar Pode Não vai consultar diretamente comigo Mas tem uma equipe aqui Excelente Você vai gostar Tem o Dr. Gustavo Tem o Dr. Caio Tem a Dr. Suellen Tem a Dr. Natália Tem bastante gente aí Você vai ser bem tratada E bem atendida Pode ficar tranquila Então esse olho embaçado Que ela acha Qual isso comigo Pode ser catarata? Depende muito da idade Depende da idade? É Porque normalmente Uma pessoa com menos de 60 anos Dificilmente vai ter uma catarata Que necessite da cirurgia Dificilmente Não é impossível Eu já tive paciente de 39 anos Com catarata E era uma catarata Que desenvolveu Por causa da idade Então gente Pode ser Pode Mas depende muito da tua idade Não é porque está embaçado Que vai ser catarata A maioria das vezes A grande maioria das vezes O embaçamento é a falta de óculos Verdade Então venha fazer uma consulta Exatamente Consultar Você já fica sabendo Nós não Eu me deparei aqui na sala Na recepção Com a mãezinha E o filhinho dela Que vieram De São José do Rio Preto São Paulo Consultar com o doutor Augusto A mãe e o filhinho O Belício Que joia Vamos conhecer eles daqui a pouquinho E o que eu achei Até perguntei para a mãezinha O Belício é bem jovem É um menininho Por que ele veio consultar Com o doutor Augusto Bom O doutor Augusto já Graças a Deus Já está bem divulgado Está famoso Né gente Mas é um grande profissional Eu sou suspeita a falar Mas é um grande profissional E o doutor Augusto Tem esse jeito especial De atender as crianças E o Belício Veio consultado Eu perguntei para a mãezinha Mas por que ele veio consultar Com o doutor Augusto Ele pisca demais O que pode ser Doutor Augusto É engraçado Porque na maioria das vezes O piscar em criança Todo mundo pensa sempre no grau Mas a maioria das vezes Gente É alergia ocular É mesmo? Uhum A criança Ao invés de coçar os olhos Com as mãos Às vezes ela começa a piscar Porque a alergia ocular A sensação de coceira Ela é uma sensação de corpo estranho Na maioria das vezes E daí a criança Não sabendo qual é Um ou outro Às vezes ela fica só Piscando Então a grande maioria das vezes Quando eu pego essas crianças É um problema alérgico Mas é claro A gente vai fazer toda a investigação Aqui Vai ver como que está o Benício Vai ver se tem algum grau Ele já está passando Pelo pré-exame ali Daqui a pouquinho A gente vai ver É verdade Mas doutor Nós chegamos ao final Do nosso bate-papo Agradeço muito Né? Esse momento Com o doutor Augusto O doutor Augusto está Sempre com a gente Completamos Esta semana 18 anos E estou muito feliz Por isso E ele continua com a gente Engraçado Faz 18 anos Eu faço programa E faz 10 Que eu estou formado É Ele está formado Gente Mais ou menos 25 anos Comecei antes Antes de terminar Antes de começar a faculdade Eu comecei a fazer É Você está formado Acho que aos 23 anos Foi em 2001 Faz 23 anos 23 anos 2018 Comigo Um relacionamento Profissional Que deu certo Com certeza Pois é gente Agora a gente sai Vamos continuar Nessa caminhada Com a oftalita O hospital oftalmológico E mostrando para vocês Apresentando para vocês Os outros profissionais Que estão chegando aqui E são especialistas também Aqui você encontra Aquilo que você está procurando É saúde para os seus olhos E com qualidade Sempre Sempre E a parelhagem Aquilo que é uma geração Sempre De primeira De primeira Primeira qualidade Muito obrigada Obrigado a você Tamiris Obrigado a vocês Pessoal de casa Obrigado pela audiência Obrigado pelas perguntas Tchau Tchau Olá pessoal Tudo bem com vocês É o programa da Tamiris Chegando mais uma vez Para vocês Diretamente da TV UP Canal 28.1 Hoje o meu entrevistado Especial É o Lucas Grau Ele é empresário Escritor Hoje Já vamos falar do livro dele Que bacana né gente Um jovem já com um livro É muito bom Daqui a pouquinho A gente vai falar do livro dele também E ele é diretor de eventos A Conjove Da Associação Comercial Industrial e Agrícola De Umarama Fique ligadinhos Com o programa da Tamiris Em nome de Cooperativa Sicrédica Em coopera cresce Della Rosé Que passou A me vestir novamente Eu tenho maior orgulho Dessa loja Então eu estou com o empresário Lucas Grau Que é da Della Rosé E que tem a sua sócia Que é a sua irmãzinha Que é a Laís Que é a mãe da Chloe Então fique ligados conosco Porque aqui vai transcorrer Vários assuntos A respeito do Lucas Grau Vamos conversar com esse empresário Que é tão jovem Mas cheio de responsabilidades Grande empreendedor viu Tudo bem contigo meu amigo? Tudo bem Tamiris Melhor agora com você aqui Mais uma vez Obrigado pelo convite Sabe o que eu falo Lucas? Você também Ele também é um apresentador Ele faz entrevistas Eu tenho que aprender muito ainda Agora eu te pergunto É melhor entrevistar Ou ser entrevistado? Ai difícil hein Os dois é difícil Também acho Os dois é difícil Mas é muito gostoso Poder ter você por aqui No programa da Tamiris Obrigado Obrigado Tamiris Para mim é uma honra estar aqui Você que já é referência Há tantos anos Não só em Umarama Mas em tantos canais De comunicação Para mim é um prazer Estar aqui com você mais uma vez Obrigada E parabéns tio Obrigado Tio fresquinho né Que delícia Tio fresquinho da Chloe E está lá com a minha irmã Mais o que uns 30 dias 35 dias 30 dias Fez mês-versário agora Olha só Sexta-feira Não e ela é uma doçura Que delícia Linda 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 Bom demais O bom que o tio só baba né O tio só baba E depois dá para a mãe cuidar Quando chora É E o seu quando vem? Ah em breve Em breve Se Deus quiser Não depende de mim né Tamiris É Depende da esposa também né Ela que vai gestar Ela tem que querer né Ela tem que querer Mas está nos planejamentos É Opa Isso é bom Graças a Deus Lucas vamos conversar a respeito De você empresário Claro Como que está as lojas Quantas lojas na cidade Nós temos a loja no shopping né Continua Desde né Sucesso Nós abrimos junto com o shopping E lá é um público diferente Tem um público da nossa cidade Mas tem bastante público da região E a nossa loja do centro Que a gente tem um carinho muito grande A Gi que fica ali na loja né Junto com a Isa Então as duas lojas A gente tem um carinho muito grande E cuidando das mulheres né Porque você sabe né Tamiris É o único lugar Onde você entra linda E sai maravilhosa É o nosso slogan Exatamente Mas é isso mesmo E vocês estão preparados já Com roupas lindas Para os dias frios Estamos Já fizemos vários lançamentos já Toda semana nós temos lançamento Hoje é dia de lançamento Duas vezes na semana Pelo menos No mínimo nós temos lançamento Isso que é bom Por isso que a empresa dá certo né É isso Não pode parar né Tem que trazer coisa nova Coisa bonita E valorizar a mulher E sempre se arrebentando Com certeza Porque a mulher Quantas vezes a gente olha E as vezes a mulher não está bem arrumada A gente fala Meu Deus Mas a mulher Ela foi feita para deixar o lugar mais lindo né Para brilhantar né Mais luz A mulher ela tem que ser cuidada E é um propósito da nossa loja Deixar a mulher ainda mais linda É realmente maravilhosa A gente sabe Quanto de diferença Que as mulheres fazem no mundo A gente precisa Reerguer a autoestima da mulher Mas eu fiquei muito feliz Hoje quando entrei na loja No centro Já vamos passar o endereço Claro Porque Gente eu me deparei Com uma moda maravilhosa Cores vibrantes Eu gosto do colorido E é confortável né E é confortável Tem que ser confortável Não adianta ser só bonito Tem que ser bonito E confortável Você tem que pôr aquela roupa Para se nossa Eu posso sentar Fico tranquila Levantar No caminhar Então eu me sinto confortável E elegante com a Adela Rosê Então façam isso gente Vamos falar um pouquinho A respeito do diretor de eventos Conjovem Há tempo que você já passou A ser diretor do Conjovem? Olha vai fazer agora Em junho um ano Que eu sou como diretor de eventos Do Conselho Jovem Mas eu estou há mais tempo No Conselho né Cerca de dois anos Nessa nova diretoria Junto com o presidente né Que é o Miguel Miguel Fuentes da Guri Eu faço parte da diretoria Do Conselho Jovem Que é um braço Da associação comercial Verdade Então nós temos vários trabalhos Associativistas Que nós fazemos pela cidade Nós temos mesmo O mês de maio Que é o mês de conscientização Dos altos impostos No qual nós pagamos Uma carga tributária De tirar o fôlego Uma arama mesmo Até o mês de maio Tamires Nós arrecadamos Mais de 70 milhões Só uma arama Então o Conselho Jovem Vem com essa proposta De trazer a conscientização Para a população Para que a gente possa Cobrar melhor as autoridades Verdade Quem não sabe Nem quanto paga Vai cobrar pelo quê Então a gente precisa ter Essa clareza Nós acabamos também De realizar Nesse final de semana Está fresquinho também Um evento Para mais de 50 Onde reuniu Mais de 50 cidades Do Paraná Onde vieram Conselheiros jovens Aqui para a nossa cidade Então foi o EPJE Aconteceu lá no centro De eventos Na sexta-feira E após O início ali O pessoal foi para as indústrias Fazer as visitas Foram dois dias de evento No qual o Conselho Jovem Cuida de toda a organização São mais de 300 Jovens empresários Aqui na nossa cidade E o que isso significa? Que fomentar o comércio Então eles Deixaram o dinheiro deles aqui Veio dinheiro de fora Para a nossa cidade Restaurante, hotel, roupa O pessoal já aproveitou Ficou o final de semana toda Então é algo que faz Com que o nosso comércio Seja fomentado Então o Conselho Jovem Ele tem um trabalho associativista A gente sempre brinca assim Que o nosso salário É fazer pelo próximo Esse que é o nosso salário Então nós temos um trabalho Totalmente voluntário E com muito orgulho Eu falo que eu faço parte Desse Conselho Agora com tudo o que aconteceu Com a nossa cidade Com a pandemia E hoje nós vemos aí Os jovens tão envolvidos Jovens empresários O que você tem Para falar a respeito do assunto? Olha como que é importante Né Tamires Trazer clareza A esses problemas Da nossa cidade Quantos anos a gente passou Né? Eu sou muito jovem Eu tenho menos de 30 anos Mas só do que Estar ali dentro Da associação comercial Me faz enxergar Uma outra cidade Me faz ver os problemas Que a gente tem da cidade Tanto de transporte De saúde Todos esses problemas De educação Dentro da cidade E faz com que a gente Pense em soluções Nós temos um programa Dentro do Conselho Jovem Que temos desenvolvido Que são palestras Nessas escolas Se o pessoal entrar aí No meu Instagram Vai ver vários colégios CEPAT Vários colégios CEE Várias instituições Parceiras No qual nós vamos Para palestrar Na Guarda Mirim Para palestrar E falar sobre Empreendedorismo Jovem Nossa que bom Sobre a vida real Os bastidores Né? Você sabe É na real Como diz o jovem É geral Literalmente Literalmente na real Na real Direto Você sabe Que eu comecei A trabalhar muito cedo Com nove anos Vendendo doce Na escola Na rua É isso que virou nisso Comecei a trabalhar muito cedo Grande empresário Obrigado Então nunca tive preguiça De trabalhar E os jovens precisam entender Que o trabalho A meritocracia E eu trago isso Na página 91 Do meu livro A força da meritocracia Nós precisamos trabalhar Não adianta você ficar Comparando A grama do vizinho Porque muitas vezes A grama dele é mais verde Porém ela pode ser sintética Não é Tamiris? E a nossa é real Você corre esse perigo Tem esse Muito, muito E muitos jovens Na depressão Na ansiedade No pânico Esses dias Eu até me assustei Numa dessas palestras Eu trouxe o tema Sobre suicídio E mais da metade Da sala levantou a mão Que já pensou em suicídio Jovens De 15 A 18 anos Até a professora Ergueu a mão Então assim É um problema Que a gente está vendo De saúde Será que está sendo Enxergado pelas autoridades? Cadê os psicólogos? Cadê as pessoas Que precisam dar atenção Para esses alunos Para esses professores? Porque a educação É a base Sempre Então se a gente não tem isso Se nem os professores Têm esse respaldo Não tem esse olhar Do que vai ser o nosso futuro O nosso futuro Vai ser formado Por qual tipo de profissional? Porque são os médicos Que vão nos atender São os advogados Que vão nos atender Tamiris Então é uma preocupação Que eu Mesmo sendo muito jovem Tenho assim A minha mente Tenho aberto De uma maneira Que eu tenho ficado Ao mesmo tempo Assustado E com um senso De urgência Nós precisamos Fazer algo Para que os nossos jovens Tenham essa atenção E quem está cuidando Desses jovens Também precisa ter Uma atenção E é verdade Gente Eu vou para o Apoio Cultural E eu volto já já Com o empresário Lucas Grau Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Cicrede 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Cicrede Que é premiada Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma borrada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Já de volta Do nosso Apoio Cultural Nós estamos conversando Hoje com o empresário Lucas Grau Estamos falando Sobre vários assuntos E o Lucas Lançou um livro Muito bacana O teu está sem plástico O meu está O meu está plastificado Ainda que eu ganhei dele Muito obrigada Então temos Este livro Tá E nós vamos Falar dele Agora Por que sua voz E seu poder Lucas Tamires O subtítulo Ele pode englobar Todo livro Isso é um livro Só para jovem Ou para todos Para todas as idades Esse é um guia prático Para influenciar Uma sociedade Com princípios E valores Algo que nós Não vemos mais Nos nossos dias A família Se tornou banal Então algo Que é a base De toda uma estrutura Que para mim É o que mantém Toda uma sociedade Nos trilhos No eixo Se tornou muito banal Então esse livro Ele é para dar voz As pessoas Que se sentem Sem voz Então nós precisamos Trazer força Dar força Para esse grupo Porque tem uma frase Que eu gosto muito De Martin Luther King Uma frase É como se fosse Um norte Ela direciona Como se fosse Uma palavra Rema Que diz assim O problema Não é o barulho Dos maus É o silêncio Dos bons E muitas vezes Os maus Eles estão juntos Só que eles são menores Os bons Em maior quantidade Só que está Todo mundo espalhado Nós precisamos Nos juntar E esse livro Veio para dar voz Para as pessoas Para as pessoas de bem É um bom resultado Com certeza Isso mesmo E trazendo princípios Trazendo valores Que vão nortear a sociedade Então trazendo ideias Inovação Então nós precisamos Trazer novamente isso Por isso que veio Essa chama Que queimou muito Dentro de mim Para escrever Esse livro Não foi fácil Para escrever É um desafio muito grande Em meio Uma geração Que não se importa Mais com leitura É apenas com o TikTok Instagram Então Mas não é porque É difícil Que eu vou deixar De fazer É por ser difícil Que eu vou insistir Porque eu sei Que funciona O difícil Sempre é mais interessante É verdade Mais desafiador Com certeza Tem alguma parte Do seu livro Que você gosta muito? Olha Eu já até abri aqui Na página 38 Tamir Esqueça a parte aqui É o que me pega Aqui fala sobre Os sete montes De influência É um conceito É um conceito criado Por Bill Bright E Lauren Cunningham Em 1975 Todo livro Ele é baseado Em três fontes Fonte histórica Científica E bíblica Bíblica Não precisa nem dizer Muito porque Não tem como falar Do Lucas Sem falar de Deus Que é o meu alicerce Amém Meu também Que é tudo que eu sou Então eu trago Três bases Bíblica Histórica Científica 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 Para mostrar O poder da voz Então logo no início Eu trago um estudo Do doutor Masaru Emoto Que é um estudo Sobre a água Então tem as moléculas De água Quem quiser depois Acompanhar Quiser adquirir o livro Tem na livraria Juntos Livraria Cristã Aqui o Moaramba E aqui eu falo Sobre o poder da voz Literalmente De maneira Física mesmo E científica Tem de maneira Histórica Que eu trago Hitler Trago Madre Teresa Eu trago Pessoas que Usaram a voz Como direcionamento Para a história E também eu trago A parte bíblica E o E o Lauren Cunningham E o Bill Bright Eles Eles trouxeram Esse conceito Tamires Sobre os sete montes De influência E o que que são Esses sete montes De influência É religião A família A educação A mídia O governo A economia E o entretenimento Ou arte São sete lugares Onde o cristão Precisava estar Pessoas de bem Não só apenas cristão Mas pessoas de bem Precisavam estar E deixaram de estar Por achar que é um lugar sujo Ah não É um lugar que eu não preciso estar Esse não é um lugar para mim Eu vou ficar dentro da minha bolha Porque aqui Eu faço a minha parte Não incomodo ninguém Será que não tem medo De se comprometer Também se entrar ali? Com certeza Com certeza Então são lugares Que nós precisamos estar Então aqui eu trago Esses sete conceitos A da família mesmo A base Que é a família Um desses montes De influência Que está tão comprometido Comprometido muito E aqui eu escrevi assim Essa esfera se relaciona Com a igreja As instituições religiosas Onde os cristãos São chamados A liderar E servir Afinal a igreja É a esperança Do mundo caído E sobre a família Nós precisamos trazer Onde os princípios E valores São transmitidos De geração em geração E a influência positiva Começa em casa Moldando o caráter E os princípios Das futuras gerações Muitas vezes A mãe e o pai falam Não, a escola Que educa Não A escola Ela ensina Quem educa São os pais Exatamente E será que esses pais Estão educando? Pois é Porque tem muitos pais Colocam as crianças No colégio Até tempo integral Para que a professora O professor Eduque seu filho Que é errado Então é um meio que É uma continuação Da educação É uma continuação E são lugares Que as pessoas Deixaram de estar Aqui eu gosto bastante Também Dessa parte Que fala sobre a política Que é uma esfera Que é crucial Para a ordem e a justiça Na sociedade Políticos e líderes Governamentais Têm o poder De criar leis E políticas Que afetam todos nós E quem está À frente disso? Será que são Pessoas de bem? Então assim Eu coloco Uma observação Eu sempre gosto De deixar Várias observações No livro Mas tá bom É importante Que aí a pessoa consegue Ver algumas Ressalvas aqui Tem uma parte Que eu coloquei assim Se Deus levantou líderes piedosos No Egito Antigo E na Babilônia Ele pode fazer hoje Mas Se cristãos Desejarem Servir em governo Eles terão De enfrentar Uma cova De leões Moderna Deus usará Deus usará isto Para purificá-los E edificar seu caráter Para produzir seu estilo De líderes Líderes Servos E é sobre servir Né Tamires Literalmente Nós estamos aqui Você fez a chamada Falando sobre empresário Sobre associação comercial E tudo é sobre servir E o que é isso? Servir o próximo É o mais Eu acho que é a maneira Mais próxima Da gente estar de Deus É servindo o próximo Servindo o próximo Nunca esquecer Do próximo Do nosso irmão No caso Eu tenho observado Aqui que você coloca Assim Muitos lembretinhos Né? Sim Bercadinhos Os céus São os céus Do Senhor Mas a terra Ele deu Aos filhos Dos homens Salmo 116 15 Tamires 115 e 16 115 e 16 É um salmo Que tem queimado No meu coração Tanto que já faz mais Eu lancei esse livro Um ano E ainda eu sei De cor salteado Porque a palavra diz Que a terra Ele deu Aos filhos Dos homens Nós somos filhos Nós somos Não apenas filhos Mas nós somos Embaixadores do reino Nessa terra E o Senhor Nos plantou aonde? Tamires O Senhor me plantou Em um Moarama O Senhor me plantou Aqui pra florescer E eu não vou entregar A minha terra Claro que não Temos que lutar Por ela Temos que lutar Por um Moarama Um Moarama é do Senhor Jesus Inclusive agora Dia 14 e dia 15 Vai acontecer a marcha Pra Jesus aqui Um Moarama Organizado pela AME E é um chamado Eu faço parte também Dessa divulgação Da marcha pra Jesus E é algo que nós Não podemos abrir mão Nós como cristãos Nós não podemos abrir mão Da nossa cidade Porque como diz Salmos 115 e 16 O Senhor nos deu Essa terra Os céus são os céus dele Mas a terra nos foi dada Então nós não vamos Abrir mão da nossa terra Que dia que vai acontecer E horário e saída Da onde Já explica tudo Já que você entrou No assunto Com certeza Vai ser nessa sexta-feira A partir das 20 horas Vai ter ali um encontro Na Miguel Rossafa Vai ser o Esquenta O Aviva Vai ser uma noite de louvor É pra toda a família Então pode levar os filhos Leva a avó Leva a tia Leva a tio Leva todo mundo E no sábado Vai ser a marcha Que vai sair também Da Miguel Às 14 horas E nós vamos marchar Até Arthur Thomas E vamos retornar Pra Miguel Rossafa Fazendo um tour diferente Dos outros anos E nós vamos declarar Que o Marama É do Senhor Jesus Amém Glórias a Deus Isso é muito bom Cada palavra Cada ação Cada escolha É uma oportunidade De influência E transformação Pode ser no seu bairro Ou do outro lado do mundo A missão está Lá onde você está E seu potencial Pode fazer a diferença E ilimitado Forte, né? Forte Chega A arrepiar Esse livro é bom, hein, gente? Muito bom, hein? Arrepia Maravilha de livro É algo que É um livro que o Senhor me deu Depois de uma palavra Que eu recebi, Tamires Romanos 8,19 Que diz assim A criação aguarda Ansiosamente Pela revelação Dos filhos de Deus A criação Aguarda Ardentemente Algumas versões diz Ansiosamente Ardentemente Pela revelação Dos filhos de Deus E aonde estão esses cílios? A palavra diz Que uma candeia Uma iluminária Não se coloca debaixo De uma mesa Ou debaixo de uma cama Ela é colocada Em lugar alto Os cílios não podem Se esconder Os cílios precisam Ser revelados Verdade Antigamente A gente ouvia Muito assim O povo está sedento De Deus Podemos falar isso Anja? Eu acho que Não só apenas Uma sede Mas Eu vejo que a sociedade Ela se perdeu Tanto Nela mesmo Tanto nos princípios Nos valores Que ainda que Sede Se torna Eu lembrei de uma palavra Agora, Tamires Que diz que A corça Clama pelas águas E a história Desse versículo Se diz Porque a corça Quando ela Ela está suja Ela começa A soltar um odor E a presa Ela se torna Uma presa fácil Porque daí Os predadores Conseguem encontrar ela Então ela clama Ela procura por água Para que ela possa Se lavar E se ela se lava O predador Não consegue pegar ela Então acho que A sociedade Ela precisa fazer Como a corça Procurar águas Para se lavar E é Bom Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar Aqueles recadinhos Bem importantes Para as pessoas Que estão aí Acompanhando o programa Da Tamires Pela TV UP Fale para os seus amigos Que a Tamires Agora está na TV UP E eu estou muito feliz Gente Muito feliz Eu entrei aqui na TV UP Dia 15 de janeiro De 2024 E estou feliz Então acho que Nessa parte O Lucas está mais Antigo na TV UP Do que eu Imagina Mas é um prazer Muito grande De receber aqui Ver você novamente Obrigado E hoje Quando eu cheguei Lá na loja Vi a Laís também Ela estava lá Já pegando umas roupas Ela está com o cabelo Tão linda Pela criatura Diz que é assim Que o filho nasce A mãe fica mais linda ainda Olha E ela está muito linda Ela estava lá Já se preparando Para fotografar Então Fiquem atentos Com a Della Rosé Até o Lucas Já aproveita Já deixa Onde vocês podem encontrar Todas as fotos Lançamentos Da Della Rosé Que é uma loja Que veio Já faz anos Ela veio para ficar E ela está fazendo A diferença Tanto no shopping Quanto aqui pertinho Também Eu sempre falo Que ela fica Na Rua Paralela E construiu Então é bem fácil De encontrar Mas ele vai deixar O endereço para vocês Eu já vou falar agora Então da Della Rosé Fala já para não esquecer Bom A Della Rosé Nós temos uma loja No shopping Aqui no centro Fica na Ministra Oliveira Salazar Logo ali atrás Do samba Então é bem fácil Uma calçada rosa Lindíssima Você vê de longe A loja é linda Também é rosa Você vê de longe A Della Rosé E também você pode Nos encontrar no Instagram Arroba Della Rosé Concept Lá você pode pedir Seu condicional Você pode ver os lançamentos E acompanhar os stories Que é um misto De vida real E com lançamentos de roupas Uma mais linda Do que a outra Verdade Ah O diferencial da Della Rosé Também que eu acho Muito bacana Tem acessórios Para acompanhar os looks É isso mesmo É completo É completo Isso que é bom Porque às vezes Você pega uma roupa Você vai para uma festa Tem um evento Daí você leva para casa O que eu vou usar Com isso aqui Onde que eu vou achar Um brinco Para combinar Com esse colado Com essa roupa Lá você encontra tudo Já leva prontinho É isso mesmo É isso aí Mas muito obrigada Obrigado Tamires Pela oportunidade E a mensagem Que eu deixo Para quem está nos assistindo É que Não esqueça Que a sua voz É o seu poder Nós precisamos usar A nossa voz Para influenciar Uma sociedade Que anda perdida Uma sociedade Com princípios Uma cidade Com valores Uma sociedade Que tem um norte Para onde ir Não desista Não desista Não desista Da tua família Não desista Da onde o Senhor Te plantou Como nós Dissemos aqui Nesse programa Salmo 115 15 e 16 O céu São o céu O Senhor Mas a terra Ele deu os filhos Nós somos os filhos Nós não vamos abrir mão Da nossa cidade Da nossa querida O Moarama Então Sua voz É o seu poder Me acompanha no Instagram Tem um quadro lá Chamado Sua voz É o seu poder Onde eu tenho Várias entrevistas Com feirantes Com empresários Com pessoas Da vida real Tamiris Obrigado Deus abençoe Que Jesus te abençoe Grandemente A nós Lucas Grau É um empresário E bem atuante Viu gente Acompanhe ele também Eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Obrigada pelo carinho E atenção de vocês A qualquer momento O programa da Tamiris volta Em nome de Della Rosé Cooperativa Cicred Quem coopera a cresce Fez 20 anos já Com o programa da Tamiris E o doutor Augusto Legnani Neto O oftalmologista Cirurgião Oftavita Hospital oftalmológico Da cidade de Moarama No Paraná Beijos e abraços E até lá Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Prêmia Da Cicred 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro A Bipopança No Cicred Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Pra participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Pra concorrer Faça como eu Bora poupar Minha filha Giú Ife Tira Tira BIPO P Fast Para